Música Meus amores, bem-vindo ao meu canal Universal Vênus. Para você que não me conhece, meu nome é Dilce Lênin, eu moro há 8 anos aqui nos Estados Unidos. Sou casada com um americano israelense, nosso canal é voltado para alimentos, falamos sobre o autismo do meu filho e sobre muitos acontecimentos aqui nos Estados Unidos. Agora eu voltei a fazer vídeos de comida, por favor, se inscreva, dá um like, faça um comentário, não custa nada, meus amores, é só ir lá e clicar, se inscrever. Ajuda o canal a crescer, ajuda, me ajuda, eu ajudo vocês dando umas dicas maravilhosas. Meus amores, hoje eu vou fazer uma pizza de brócolis para vocês. Meu marido ama, eu amo, às vezes nós jantamos pizza de brócolis, é muito gostoso, meu Deus, é muito saudável, tudo de bom. Olha, meus amores, eu vou fazer essa pizza e eu vou mostrar os ingredientes. Vai ovos, vai queijo, queijo ralado, vai queijo parmesão, vai temperos, vai alho, vai sal. Vou mostrar para vocês como faz, tá bom, meus amores? Então, meus amores, eu vou mostrar para vocês, olha, eu vou abrir o liquidificador e vou colocar, olha, meus amores, esses brócolis aqui para bater no liquidificador. Olha, ai, eu amo, todo o meu coração. Aí, ó, vou colocar esses brócolis para bater no liquidificador. Ó, e essa é a massa da pizza. Então, meus amores, olha, dois ovos, aqui tá o brócolis, né? Eu tava fazendo caracol de flor, amor, brócolis. E aqui, o alho, é um alho que eu já compro pronto. Então, esse é o alho. Aí, meus amores, eu coloco queijo ralado. Esse é queijo parmesão. Queijo parmesão. Aqui tem queijo, é queijo ralado, mas eu ralei aqui na minha casa mesmo. Queijo ralado. E um pouco de sal. Eu não vou colocar tudo isso, meus amores, que já tem, ó, vou colocar menos, que já tem sal. Um pouquinho de pimenta do reino. Aí, eu vou colocar, ah, peraí, meus amores, ó. Vou colocar bem pouco para não ficar ardido, eu não gosto muito ardido, que é pizza, né? Aí, eu coloco um pouco de cominho, para dar um gostinho. Pouco mesmo, para não ficar, não perder o gosto. Aí, ó, meus amores, mexe. Não tem segredo. Mexe, mexe. Olha, meus amores, aqui, ó, é a massa da nossa pizza. Olha que lindo. Sinto o cheirinho de temperos, que delícia. Então, agora, eu vou colocar na forma, viu, meus amores? Espera um pouco. Ó, meus amores, a forma. Coloquei um papel, olha. E agora, meus amores, a gente vai colocando com carinho, porque tem que espalhar até virar uma pizza. Que delícia! Meu marido tá me ajudando, porque ele chegou em casa hoje, sempre eu deixo perto do jantar. E ele fala assim pra mim, ai, porque aqui nos Estados Unidos a gente janta cedo, meus amores. Aí, ele falou pra mim, ai, não vejo a hora de comer essa pizza. Porque, geralmente, eu faço uma pra ele e uma pra mim. E hoje eu falei, ai, vou fazer esse vídeo. Essa pizza é mais gostosa, acredito em mim. E eu gosto dessa pizza mais do que a pizza normal de massa. Não, pizza de massa eu não como de jeito nenhum. Pera aí. Aí, meus amores, olha que bonito, olha. Até coloca a mão assim pra espalhar bastante, olha. Que linda, meus amores. Depois que assa, que eu coloco molho, tomate e queijo. Meu Deus! Coloca champignon também, mas eu não tenho champignon hoje, meus amores. Então, meus amores, olha. Aqui é a massa da nossa pizza. De brócolis, maravilhosa. Olha, um cheirinho único. E agora nós vamos colocar o recheio. Então, meus amores, olha que pizza. Isso aqui é de brócolis. Olha, meus amores, solta do papel, olha. Tá vendo? Coisa mais linda. Agora, meus amores, nós vamos colocar o molho de tomate. Aqui, olha. Toda, assim. Fazer rápido pra o vídeo não ficar longo. Eu sempre faço vídeos longos. Ô, meus amores, pensa o quanto é saudável uma pizza dessa. Feita de brócolis. Meu Deus! É um sonho, não é verdade, meus amores? Não tem nada que nos faça mal. Sabe? Não tem nada, nada. Vou te deixar os pedacinhos aqui. Olha, meus amores. Que coisa mais perfeita e linda. Eu como... Nossa, eu... Às vezes eu faço uma dessa pra mim e para meu marido. Porque o Ben não come. Então, eu faço assim. Pra mim e para meu marido. E a gente dorme alimentado com o melhor alimento que podia ser. Então, assim, ó, meus amores. Vou colocar aqui. Olha, meus amores. Mas aí você pega o queijinho... Geralmente é queijo ralado. Mas hoje eu ralei o queijo. Ó, coloca um pouco de queijo. Eu não gosto muito pra não ficar aquela cola. Então, eu gosto tudo assim. Olha, meus amores. Olha que delícia. Meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Que delícia, Deus. Obrigada por o Senhor ter colocado alimentos tão bons. Vamos viver, gente. Sabe, às vezes eu tô andando no shopping. Vejo pessoas com aquele monte de pizza. Na... É... Pizza aquelas maçonas. A pessoa tá vendo que já tá gordinho. Ó, meus amores. Tomatinho cereja. Por quê? Porque tomate cereja tem muito mais vitaminas. Muito mais do que os outros... Do que as outras tomates. Então, eu uso muito tomate cereja aqui na minha casa. E eu coloco bastante na minha pizza de brócolis. Que delícia. Eu faço isso sempre, meus amores. Eu fiquei um tempo sem fazer vídeo. Mas essa era a minha alimentação. Mas eu não tinha muito tempo para fazer para o canal. Eu fazia mais pra mim levar. E eu levantei para a rua. Olha, meus amores. Que bonito. E agora, meus amores. Isso aqui é manjericão. Olha, eu compro no mercado orgânico. Aí, eu vou colocar umas folhinhas. Não sei se eu coloco inteira. Vou colocar inteira, Yoh? Pode pão. Yoh, viama. Então, eu vou colocar umas folhas inteiras. Eu vou procurar uns menorzinhos aqui. É orgânico. Tudo... Ah, já vem lavado. Só para vocês saberem. Se não, eu vou falar que ela não lavou. É bem capaz, né, meus amores? Então, a gente faz assim, ó. Uma pizza dos sonhos. Vou pegar as folhinhas menores. Olha. Pensa. É um remédio. É você comer remédio. Que gostoso. Quer pizza? Faz pizza de manjericão. De brócolis. Então, meus amores. Vou colocar agora no forno. Mais cinco minutinhos. Eu já mostro para vocês. Tá bom, meus amores? Olha que lindo. Tem que... Nós temos que nos alimentar saudável. Eu falei para meu marido. Que eu já estou chegando aos 46 anos. Eu falei que eu quero chegar com 50 anos. Sem fazer cirurgia. Sem fazer nada. Envelhecer. Nós já estamos envelhecendo. Desde os 30 anos, nós já estamos perdendo nosso colágeno e envelhecendo. Agora, meus amores, podemos ter qualidade de vida. Sabe? Dormir. Depois das sete horas da noite, não comer mais nada. E é isso. Se alimentar bem. Uma pizza dessa é um remédio. Só tem brócolis, ovos, queijo, manjericão, tomate. Mais nada. Molho de tomate. Mais nada. Agora eu vou partir para o nosso comer um pedacinho. Não é mesmo? Olha, meus amores. Vou cortar um pedaço para o meu marido. Ele está tendo sorte. Ele está chegando quase nas horas que eu estou fazendo o vídeo. E olha, meus amores. Que delícia. Então, vou pegar um pedacinho aqui para nós. E se eu consigo pegar aqui. Olha, meus amores. Olha, meus amores. Olha como solta. Olha, meus amores. Olha que coisa mais linda essa pizza. Olha só brócolis. Olha. É maravilhoso. Agora, olha. Colocar no prato. Estou pegando aqui a mão porque eu estou de luva, meus amores. Agora eu vou pegar o meu pedacinho. Meu pedação. Nossa, eu estou sendo egoísta. Estou pegando mais para mim. Não, vou... Vou colocar para o meu marido maior, né, meus amores. Esse aqui para o meu marido. E esse aqui para mim. Então, olha, meus amores. Eu vou experimentar um pedaço para vocês verem que sonho de pizza. Coloca pertinho, meu amor. Olha, meus amores. Olha que delícia. Essa é a pizza de brócolis. Olha. Calma, meus amores. Meus amores. É simplesmente um sonho. Muito, muito bom. Muito bom. Vou tirar minhas luvas porque eu terminei. Espero que vocês me acompanharam. Eu sempre vou, que eu puder, vou fazer os vídeos da minha alimentação, do que eu como, porque comer é muito importante. Se vestir bem é importante. Comprar bolsas caras, né, para algumas pessoas são importantes. Mas para mim, o mais importante é eu saber, quando eu vou deitar à noite, saber o que eu coloquei no meu estômago saudável. Eu quero viver, sabe? Eu tenho tanto amor à vida que eu falo para o meu marido. É uma pena. É uma pena que o dia acaba tão rápido. Eu quero viver. Eu, às vezes, eu tenho dó até de dormir. Eu sei que dormir é necessário, mas eu tenho dó até de dormir. De tanto que eu amo a vida. Então, se nós amamos a vida, temos que comer essas coisas. Se amamos a vida, temos que comer essas coisas saudáveis. Um beijo para vocês. Fica com Deus.